Ainda falando sobre viagens no Vale do Aço, teve movimentação na manhã dessa quinta-feira, véspera de feriado de sexta-feira santa, né? Nossa equipe foi até o terminal rodoviário de Patinga, que funciona na região central da cidade e tem detalhes aqui, foi lá a Rodney Ferreira e a Gisele. Aí eu vou brincar com você aqui, tá Gisele, que você não vai viajar. Oi! Oi Nico, na rodoviária de Patinga, a movimentação começou a dar uma esquentada hoje de manhã, viu a expectativa de um aumento de até 15% entre embarque e desembarque para este feriado de Semana Santa. Eu vou conversar com o administrador do terminal rodoviário, Luiz Carlos Chamon. Luiz, boa tarde. Como que é essa expectativa para hoje ainda e amanhã, sexta-feira? Boa tarde. A expectativa nossa no início do mês é que tivesse pelo menos um aumento da faixa de 20% a 25% de venda de passagem. Mas a realidade hoje está um pouco diferente, né? Nós tivemos aí uma grande queda em relação aos feriados, né? Então eu creio que entre 15% de pessoas que irão passar no terminal rodoviário neste feriado. Mas a expectativa nossa é que aumente mais, né? Que muitos passageiros deixem para comprar as passagens por cima da hora. Pode ser que hoje, à tarde, à noite ainda, o pessoal dá aquela animada e ainda vai viajar, né, Luiz? Nós estamos torcendo para isso. A gente sempre orienta as pessoas que compram a faixa antecipada. Por quê? Aí tem como as empresas atenderem melhor. Então, se chegar para comprar em cima da hora, não tem carros disponíveis, não tem como viajar. E a pessoa vai acabar perdendo o feriado. E tem carros extras, né? Para quem deixar de viajar aí de última hora, para deixar de viajar de última hora? Temos. Nós temos até agora 14 carros extras, né, passando por Ipatinga ou saindo de Ipatinga, né? Principalmente, né, para os litorais que é Pichá, o litoral baiano, que é uma procura maior nos feriados. Agora, é comum esse feriado da Semana Santa ser um pouco mais morno em relação aos outros feriados, como o Natal, o Carnaval? Sim, a Semana Santa sempre é um feriado. O mesmo ensino prolongado é um feriado que tem uma movimentação menor em relação ao Carnaval. O top dos feriados é o Carnaval e o Ano Novo, né, que as procuras são maiores. Isso porque, igual a gente estava comentando, né, Luiz, a questão do comércio abrir no sábado acaba interferindo na programação aí dos viajantes. Com certeza, né? Então, quem vai trabalhar o sábado, por exemplo, não conseguir a folga, vai viajar sábado à tarde e voltar ao domingo, então não compensa, né? Luiz, então, os principais destinos são os litorais de Capixaba, mas também muita gente aproveita essa semana, né, este fim de semana, para viajar para o interior do estado. E quem são essas pessoas? Olha, normalmente são pessoas que moram em Patim, que têm familiares no interior, ou vice-versa, né, estudantes, principalmente estudantes, né, que estão fora, estudando fora e vêm passar com a família, né? Normalmente são essas pessoas, mas... Quem vir à rodoviária hoje ainda encontra passagem, então? Ainda encontra passagem, ainda. Ô, Nico, olha isso aí, essa movimentação, apesar de ser um pouco mais morna que, né, os outros feriados, conforme o Luiz falou, tende a aumentar agora à tarde e também à noite. Eu volto aí com você, Nico. É com a sua carinha boa, né, Gisele? Vai estar aqui amanhã firme e forte comigo também, não vai? É, feriadão, todo mundo comigo. A Dani Werneck com ótimos planos para amanhã, viu, Nike? Cola na Dani, que nós vamos estar firme aqui. E aí, eu vou estar firme aqui. E aí, eu vou estar firme aqui. E aí, eu vou estar firme aqui.